Que lugar incrível em meio à natureza! Foi escolhido então pelo Moacir e a Jéssica para celebrar o grande amor que eles carregam. Gente, tem foto aí com o meu amor também que me levou. E claro, eu vou contar um pouquinho aí pra vocês da história deles. Eles se conheceram em Sorocaba em 2018. E foi uma graça porque os amigos que foram os cupidos foram os padrinhos do casamento deles também. Foi muito romântico, fez um acróstico com o nome dela e foi muito especial. Realmente, eles tiveram sim um encontro de águas. E a Lula de Mel foi muito especial porque depois eles foram para Punta Cana. Realmente, eles tiveram uma conexão linda de amor, vida, pensamentos e fé. Ah, e essa cachorrinha linda aí nas fotos é a Teodora, o grande amor deles. E viva os noivos!